Boa noite, gente! Estamos indo pra Mariluz a noite mesmo e vamos posar lá, retornar amanhã se Deus quiser e eu quero gravar bastante pra vocês lá. Os 7 vlogs querem um morão, se tudo der certo. Bom, o plano é ficar um dia, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, bora! Chegamos, gente! Vocês estão conseguindo enxergar, tá bem escuro. A gente parou no meio do caminho, comemos no meio do caminho, mas o celular tinha descarregado a bateria, então não deu pra gravar nada no meio do caminho. Mas graças a Deus chega a mim em paz, aqui na casa da minha sogra. Eu morava naquela casa ali, gente, e pra quem me acompanha há bastante tempo no canal, vai lembrar de tudo isso aqui. Olha, vocês estão conseguindo enxergar alguém aqui? Eu e meu Itãozinho! Gente, eu tô meio rouca. Aí, gente, já cheguei aqui, as minhas, o Jeff já colocou pra jantar. Aí a minha sogra tá aqui vestindo o Big Brother. Pra quem que a senhora tá torcendo a Vanessa do Big Brother? Pra ganhar? É. O Arthur. É, quem que a senhora quer que saia hoje? Ah, essa chata dessa coisa aí, dessa Laís. Muito chata, muito chata. A minha irmã tá torcendo pra Laís. Deus, menino, porque a chata tá aqui nela. Oi, Mari. O que é que eu não tenho ideia dela aí, meu? Tá jantando, Mari? Mas ela tem do senhor que fala. Mari tá jantando aqui. Mas eu não tenho medo. Eu nunca vi mais. Já tem dois anos que eu não vejo nenhuma nem a outra. Nem na roça a tua mãe não vai mais. Minha mãe foi embora. As meninas já chegou comendo goiaba, gente. Porque tem goiaba. Tudo aqui é goiaba, gente. Olha lá. Gente, olha o tanto de goiaba que a minha sogra tem aqui. As meninas já comeu duas. Gente, eu vou levar umas par de coisa pra casa. Essa aqui que a minha sogra não gosta. E o homem que ela gosta. Deixa eu ver. Vai aparecer ele. Hoje é dia de eliminação. E esse menino lindo aqui? Você tá com essa maninha da mãe? Você tá? Você vai jantar também? O papai vai dar janta pra você. Oi, amor. Olha, gente. Como é que ele tá lindo? Eita. Tá fofinho? A mamãe colocou paninha aí pra você sentar. Tá fofinho? Tá bovinho? Tá? Ai. Será que quer comer? Ô, meu filho. Faz isso com o bichinho lá, mano. Oi, doido pra comer. Come, mãe. Que bom. Esse come. É bom de boca, hein? Que bom. Não tem esquentou. Minhas coisas estão queimando tudo. Meu medo agora é queimar a geladeira. Porque a televisão já foi pro pau também. Dança, amor. Dança pro Valver. Dança, amor. Dança, pai. Dança, nenê. Dança, peitinho. Dança, amor. Amorzinho. 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 A minha mão ele pega, velho. Ixi. Tá bom, amorinho? É o outro que eu tô com sono. Tá difícil. Tô com sono também. No dia seguinte. Bom dia, meu povo. Tô aqui. Nossa, eu dormi tão bem essa noite. Gente, falar pra vocês. Eu sinto tanta falta de dormir. Aqui, eu vou falar pra vocês o que aqui é gostoso. Aqui onde eu morava, onde minha sogra mora, tem um rio do lado. Mas eu não ia lá, não. Nunca fui. Ficava com medo de ir lá. No rio. Não é um local que costuma dar turismo. Olha só, gente. Que lindo. Era esse nascer do sol que vocês viam nos meus vídeos. Aqui hoje o sol tá meio tímido. Mas quando nascer era a coisa mais linda. Todo mundo falava, ela é inequivista privilegiada. E eu falava, gente, todo dia eu gravo, porque eu amo essa vista. Meu esposo morou aqui a vida toda dele, praticamente. Então, ele nem ligava. Ele ia trabalhar. Eu falava, amor, olha que coisa mais linda. Ele, ah, nem ligava, sabe? Já não é muito fã de natureza, mas eu sou. Eu amo. Então, ali embaixo, onde tá aquelas árvores, né? Vou tentar aqui, ó. Tem um rio. Uma nascente. E quem já dormiu, né? Ou mora no local assim, sabe que o clima é muito gostoso. Mais fresquinho. Então, à noite, você não precisa de ventilador. Não precisa de ar-condicionado. Porque o ar-condicionado é o próprio Deus que direciona através dessa nascente, sabe? Aí o sol tá vindo. E aí, gente, eu dormi muito bem. Tava muito fresquinho. Outra coisa que eu sinto falta, porque eu morava nessa casa ali do lado. E a casa é bem simples, sabe? E aí a casa, à noite, quando chovia, fazia barulhinho na brasilite de pinguinho de chuva. E aí eu abraçava meu marido e falava, nossa, que barulho mais gostoso. Eu vou dormir a noite toda escutando a chuva. E eu escutava. Agora eu moro numa casa mais confortável. Só que eu não escuto mais o barulho da chuva. Eu só escuto se a porta estiver aberta, se a janela estiver aberta. Na janela minha não dá pra ficar aberta, porque a chuva vem direto na cama. Então, eu sinto falta, sabe? De escutar o barulhinho da chuva na brasilite. Brasilite, gente, é aquela telha ali, ó. Pra quem não sabe, é que às vezes em outro lugar tem outro nome, né? É aquela telha ali, o telhado da casa, basicamente. E agora nós vamos entrar aqui. Minha sogra tem que ir no mercado. Já vai levar ela. Vai todo mundo pra rua, porque eu também tenho que ir lá ver minhas amigas do cartório. Toda vez que eu venho pra cá, dia de semana, eu venho e vou no cartório. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso, olha isso. Olha isso. Gente, foi aqui que eu encontrei a Molly. Ela tava na rua, correndo atrás de carniça. Ela ia nesses matos aí, ó. Esse mato atrás de carniça. Inclusive, o Jefferson tá querendo trazer a Molly pra cá de volta. Porque a mãe dele pediu a Molly pra ela, né? Pra trazer pra ficar aqui. Então, a gente tá vendo de trazer ela de volta pra cá. Porque aqui ela pode ficar livre. Ela é muito feliz aqui, sabe? Um sítio, entendeu? Aqui. Tipo a chácara. E aí, eu tô pensando em trazer ela pra cá. Então, provavelmente, na próxima vez que ela vir pra Molly Luzon, meu pai for buscar, a gente vai trazer a Molly pra cá pra ficar com a minha sogra. Minha sogra gosta demais de cachorro. Né, filho? E você? Você falou bom dia pro pessoal? Eita. Eita. Falou bom dia pro pessoal? Você falou bom dia? Você não falou bom dia, amor? Fala bom dia. Ô, gente. Eu tô encantada com os cachorrinhos. Olha aqui. Ai, que coisa mais bonita. Tá de macacãozinho. Porque tá meio geladinho. Pra ele, né? Ele é pequenininho. Ele é pequenininho, gente. Daqui a pouco ele manda arrancar essa roupa daqui, porque ele é caloreto. Apesar de ser pequenininho. Né, amor? Bom dia, Iva. Bom dia, Mari. Bom dia. O que você tá comendo? Coiaba. Mãe te ajuda. Mãe, olha, mãe. Olha. Não, filho. Você não é natural, não. Você vai tirar com a faca. Tô. Você funciona? Sim. Que fruta que é essa? Boiaba. Go. Go. I. I. A. I. Bá. Bá. Goiaba. Boiaba. Não é boiaba, não. É goiaba. Goiaba. Isso. Goiaba. 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 Eu vou catar. Olha lá. O pai tá trocando ali. A gente vai pra rua. Já vai com o pai dele. Com a mãe dele. O pai dele tá aqui. A mãe dele lá no mercado. E eu vou lá no cartório ver as meninas. E também vai atrás dos documentos meus. Goiaba. E a genealogia. Olha a minha sogra aí, gente. Minha sogra tá falando que tem bastante abacato, né, Dova Nilda? Tem. Ali. Vou levar, fazer vitamina. Ó, vai dar jabuticaba. Olha lá o pé. Olha como é que tá. Tá cheio. Olha lá. Aqueles pequenininhos também já tem, ó. Olha, virou pra você ver. Olha, olha que lindo. Agora, gente, eu vou separar um tempinho aqui antes da gente ir pra poder mexer com o grupo de emagrecimento e o grupo da esposa. No grupo da esposa eu mandei uns áudios falando sobre música e demônios. E no grupo de emagrecimento eu tô fazendo a avaliação pra ver quem que foi a vencedora dessa semana. Porque lá toda semana quem mais se destaca, cumpre os desafios, ganha um pique de 100 reais. Então eu tenho que avaliar pra poder premiar. toda semana, toda vez que fecha semana. São 4 prêmios de 100 reais. E no final do mês a vencedora que realmente teve bons resultados, né, emagreceu, ela ganha também um pique, ela ganha um kit da Nano Line de cabelos, que é o que eu uso no meu cabelo. E ela ganha também um box da nossa loja, que é o Clube Virtuosa. Então, sim, maravilhoso, gente. Além de emagrecer, você ainda é premiado. Tem coisa melhor? Emagrecer com saúde, né, que é o mais importante. Eu vou entregar o celular aqui, porque eu tô gravando com o celular do Jefferson, gente. Essa câmera boa aqui é do iPhone. E aí ele fica, amor, devolve meu celular, devolve meu celular. Calma aí. Agora eu vou trabalhar e te devolvo o celular. Vou trabalhar no meu celular agora. Gente, mas a luz mudou bastante, algumas coisas. Primeiro acolhei a igreja matriz e a gente ia passar na farmácia pra comprar máscara, porque estamos precários de máscara. Cheguei, gente. Vou aqui no cartório. Vou buscar minhas certidões, porque eu tô fazendo a minha árvore genealógica. E vou ver minhas amigas. E eu não vou gravar esse momento, porque esse momento é bem, assim, íntimo. Então, depois eu volto. Certidão de nascimento da minha avó materna. Certidão de nascimento do meu avô materno. Certidão de nascimento da minha mãe. Certidão de nascimento do meu pai. Certidão de nascimento do meu avô, pai do meu pai. Certidão de nascimento da minha avó, mãe do meu pai. conseguir as certidões meu próximo passo é pra ligar lá em coração de Jesus que é onde nasceu meu avô e avó materna eles são originários dessa cidade provavelmente eles podem ter se casado lá também e o meu avô era nordestino então a minha avó é de Pernambuco e o meu avô é de Alagoas então eu vou ter que ir atrás desses cartórios Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais então eu já tenho a minha geração eu sou fruto de um nordestino uma geração nordestina com mineiro cheguei muito bom gente, agora eu vou ali na minha irmã na tia na tia né filha, eu tô com as crianças aqui e a gente já vai embora hoje e o bebê tá aqui também o bebê tá aqui também vai ser rápido aqui gente porque a gente tem outros compromissos né pra cumprir olha como as coisas mudaram aqui saíram várias casinhas e assim gente a minha terra natal é aqui eu nasci aqui inclusive nasci de verdade aqui porque hoje em dia nem os bebês estão nascendo mais aqui olha lá, cheguei, a gente tá ali vem Olívia tá, olha pra tia você tá grande vem Olívia chegamos oi Olívia e tu e tu eita eita Jefferson ele é pequeno pequenininho mas o pai dele é grande vai puxar a mãe eita cadê o menino da mãe você vê que se cadê a altura que a criança vai ficar né sabe, só de ver né pequenininho às vezes picha mas é difícil o Jeff já era grande quando era pequeno eita tá com medo do cachorro? cachorro ele tá com medo do cachorro não tá com medo vocês não gostam de cachorro hein porque lá em casa não fica cachorro dentro de casa mas ele é tão amorzinho lá o cachorro não é dentro de casa eles estão desacostumados sim ele não gosta disso ele não gosta de cachorro seu cachorro não é louco então o cabelo fica louco sim, a tia aí a tia vai conhecer o Ita a tia tá sozinha hoje aqui olha mãe tô vendo é um brinco? duas horas depois bom, tô aqui na minha sogra agora a gente vai almoçar que daqui a pouco a gente vai pra casa né Olivia minha sogra fez arroz pra mim que tô de dieta tá complicado só um pouquinho de arroz que eu vou poder comer e um pouquinho um pedacinho de carne acho que não tem salada minha sogra não gosta de salada agora eu sei que o Jeff puxou eles quase não comiam salada e ela ainda olhou pra mim e falou eu laço com ele pra ficar comendo mato depois a gente fala a Mariana quer suco de goiaba vai pra ela vai e depois eu ponho água que foi meu filho tá chorando porque você quer ser o pai puxa saco do pai dele a mãe não tem vergonha bicha ela deu as taças que eu queria pros outros pra mim ela não dá ah eu venho pra essas coisas não deixa aí deixa aí tudo que ela vai lá deixa aí eu tenho tudo minha filha eu tô reclamando barriga deixa aí eu já sei pra ficar uma temporada mas já tá indo embora por que ele aqui já tá indo embora? é zoeira tô zoando mas é que a gente como tem filho pequeno a gente carrega o mundo na mala pra ficar dois dias minha mãe não tá estragando não? o pezinho é por outro lado e essa mala custa mais de 200 contas depois tava pesada agora sim mamãe que ela é o lenda tá lá dentro Mariana vem pra cá Mariana seu pai só tá guardando não vai agora não eu vou ficar com o neném pra mim senhora não fica 10 minutos eu não criei dois Lai? mas agora a senhora não tá mas com a mesma juventude mas eu não tô vendo eu crio se eu achar na estrada eu crio mamãe mãe alguns momentos depois uai tava abandonando a baguera? ah não aguento não não aguento mais não não aguento não a Lain nossa não aguento mais não aguento não a Lain misericórdia não aguento mais não a Lain nossa meu Deus só deu só deu na minha casa eu não aguento não a Lain nossa sim aqui tem ó na minha bolsa a minha mãe eu tenho que ir embora logo a mãe fica encher essas canhas de doce do Vanille você deu mais duas para elas não isso não é doce é bala mãe a bala é o que é franével aqui o que a mãe deu para elas isso aí é isso aí a caixa uma outra eu vou deixar tá aberta fechada a mãe deu duas duas caixas para elas por que vocês gostam de vir na voz de vocês olha isso aqui os dois tem que estar redondo tanto verme eu não vou ver elas dia dia da fase o que que não vai pegar vamos pegar sacola mãe dá uma sacola aí ó mãe ficou errando lá meus filhos mãe meu filho menor e a casa que namorada tá trancada amor como é que será que tá por dentro é que a chave dá para o danhado essa aqui é a casa que namorava nossa que nostalgia amor ver aí esse chão aqui foi eu e o jefferson que que colocamos nós colocamos cada taquinho desse aqui né amor era da cozinha também a gente não tinha peso na cozinha quando eu mudou nessa casa era esse chão aqui só que era um chão mais mais poder afundava sabe quando você andava de salto afundava aí a gente colocou o taquinho foi uma luta isso aqui um dia inteiro de folga do jefferson tá colocando morrendo de cansaço detalhe como que a gente aprovado nesses momentos né nesse dia minha sogra cozinha muito bem ela faz muito bem comida a gente é muito caprichosa mas justamente no dia que eu já estava trabalhando igual dois condenados ela salgou o arroz salgou a carne salgou tudo nem ela conseguiu comer a comida e aí nós foi trabalhar voltamos trabalhar com fome porque as coisas tava tudo fora da cozinha a gente teve que almoçar nela né e a gente tem que trabalhar com fome chegou ao final do dia e me dava cada cãibra cada cãibra aí você vai entrando aqui esse esse aqui também a gente pediu para colocar não tinha esse aqui esse aqui era o banheiro da nossa casa era tudo aquele jeito lá gente aí a gente mandou colocar aqui essas coisinhas que foi tudo nesse que já não lembro aí entrando aqui ó vamos ver se vocês lembram da casa ó o armário que deixou para trás não foi ou não não é nosso não né a pia a gente fez uma pia de material que foi nós que fez também chão colocamos serão aqui amor a gente que escolheu esse revestimento tudo nossa é tão pequeno né amor eu achava que era grande é conchegante e eu gravava daqui para cima a gente eu nunca postava o teto porque o teto da minha casa é assim ó nós tava forrando mesmo que eu contei para vocês testemunho que a gente tava forrando ali ó já tem um vídeo canal que fala isso o nome do vídeo é minha sogra não se expulsou foi bem nessa época aqui ó e aí ai meu deus oi gente tô emocionada nossa acabou a parede essa parede aqui foi tudo feito pelo jefferson desenho era o quarto da mariana olha ali ó que situação que tá hoje acabado o jefferson desenhou cada linha que não é papel de parede gente isso aqui ó é pintura ele pintou lista por lista dessa daqui mas ficou lindo né retinho ficou aconchegante ficou bonito e aí a vista que vocês viram pela janela janela eu amamentando a mariana chorando que tava com depressão pós-parto aqui essa era a vista que vocês via nossa amor mais bonita ainda né que coisa mais linda e a sala amareluda nossa amor eu não tinha ideia que era tão pequena achava que era grande a casa foi desenhada para os motos que a gente tinha né foi nosso quarto e nosso quarto foi o único que não foi colocado cerâmico esse aqui era o quarto para ficar maior para ficar maior a casa ampliar esse aqui foi o jeff que fez gente ele cortou desenhou a pedra na levou colocou o balcão tá bem acabada mesmo hoje não mora ninguém mais aqui depois que a gente mudou daqui várias pessoas já mudaram aqui se acabou né casa lá e foi aqui gente que a gente passou os primeiros anos no nosso casamento e a gente era muito feliz aqui ó e aqui é o fundo gente aí o fundo não tá pegando goiaba né porque vir na casa dos outros não levar coisas não é nós é gente não que eu não goste daqui né mas eu sempre que sair daqui aqui de marido sempre quis crescer de alguma forma em outro lugar tivesse mais recurso e chegou um tempo da minha vida que eu tinha certeza que esse sonho estaria mais distante ou nunca aconteceria e foi assim ó não passe de mágica ou melhor não passe de Deus porque Deus Jesus Cristo é maravilhoso quando ele age ele não precisa da nossa ajuda ele faz sem a nossa ajuda ele nos usa mas quando ele faz ele não precisa de nós então não precisou de mim para eu sair daqui ele nos tirou uma forma milagrosa e graças a Deus hoje eu tô muito feliz gente eu amo o local que eu moro sabe a cidade e se for para mudar de lá não gostaria de voltar para Mariluz não é meu desejo sabe não tenho vontade de voltar para Mariluz mas tanto que quando eu tô aqui sério eu não vou deixar de voltar embora agora a gente vai para casa gente que já foi ainda tem jogo hoje com com o marido da minha prima e eu vou para casa da minha prima tchau 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 vem aqui amor você não vai parar de chorar não vai lá pegar ele o meu amor olha papai aqui papai aqui pronto pronto uma hora depois boa tarde já estamos em Campo Morão impressionante como a gente tá achando que tudo é perto agora meu amor porque nós andamos demais esse dia é aqui eu vou estamos em Campo Morão já agora tá mais ou menos o que? 100 km de Maringá 100 km de Maringá gente aí eu vou passar uma loja que tem aqui em Campo Morão que chama Sabor e Saúde olha o Ita cantando aí no fundo essa loja é aquele tipo de loja que vende produtos saudáveis fit para quem dá dieta igual eu então eu vou passar lá porque lá em Maringá é tudo muito caro gente então eu não sei como é que tá aqui mas é mais barato que lá e tem umas coisas mais gostosas também eu cheguei gente pasmem eu cheguei a pagar R$17 um negócio desse e olha só compra esse que tá aqui R$5,95 vou levar uns barcos pronto gente R$50 olha o tanto de coisa que eu comprei olha isso aqui que saudade que eu tava de comer isso aqui a tortinha custa R$4,00 gente sério lá é tudo caro essas coisas eu fui num negócio fitness lá e saí correndo porque senão eu saia sem o rim eu saia correndo que o carro já tava vindo com o bisturi olha que delícia quentinho em casa eu mostro pra vocês os doces que eu comprei chegamos lar do cilar cansados mas muito abençoados foi uma viagem e tanto gente ao pôr do sol acontecendo ali no fundo que delícia olha o tanto de coisa que eu consegui trazer de coisa que eu não consigo fazer um só desse aqui custa R$17 aqui em Maringá é chocante a diferença sério sempre que eu vou lá eu tenho que fazer essa feirinha aqui ó espero que eu não tenha rachado porque tava tudo amassado conheço a viagem que é o mais importante terminar esse vídeo aqui em grande estilo já estamos em casa ó fazendo 360 aqui e já me enrolei com o cabo aqui do celular porque o celular descarregou né não ia aguentar eu gravar vlog editar vlog então tô pendurada aqui na tomada mas eu queria pedir pra você clicar em gostei se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito comentar e me seguir nas redes sociais fiquem com Deus beijão tchau o que passou passou agora é minha vez o que passou 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 agora é minha vez é minha vez é minha vez o que foi? o que levou no momento que eu fui atrás tem um shelf o que é isso o que foi o que foi o mundo atura